Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, seu canal de caminhonetes classe A, gozada, olha o que nós temos ali, Chevrolet S10, modelo Pitbull, é isso aí, modelo Pitbull, sabe por que o apelido dela é Pitbull? Guarda esse comercial aí, assiste esse comercial aí, é esse comercial, ó. Nova Chevrolet S10, muito mais animal. A partir desse comercial virou modelo Pitbull e várias outras caminhonetes adotaram Pitbull como uma variação dos seus modelos Hilux, L200, enfim. Moçada, vocês sabem que a gente chama mecânico porco, de Zeba aqui, né? E a gente usa em tons, às vezes, digamos, de comédia, tom tirando onda com Zeba. Moçada, quando Zeba funde o motor do carro, o que a gente faz? O que que faz? Eu vou mostrar pra vocês agora, vocês vão ficar revoltados, só falam, Neto, tem que processar, tem que ir atrás. Mas, infelizmente, moçada, o cliente falou assim, vai fazendo aí, depois eu vejo essa parte aí. O que aconteceu, moçada? Essa caminhonete quebrou um cano de retorno da bomba de vácuo, certo? Vamos lá, vamos mostrar pra vocês, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá aqui ele, moçada, o menino chinês. Moçada, você prefere a música do Mistério ou do Rock'n'Roll? Já fiz um tempo, às vezes, uma vez, você não fala nada, né, Tina? Muito bem, moçada, olha só como são as coisas. Esta mangueira aqui, este cano, mangueira não, cano, certo? Este cano é um tubo metálico, ele é do, do, da bomba de vácuo, prende no bloco, prende na bomba de vácuo, certo? Muito bem, foi tirado, se eu não me engano, pra fazer essa solda aqui, ó, pelo que eu entendi, foi tirado, fez essa solda, e o mecânico lá, não sei se é o Zeba, se não é, deixou frouxo, moçada, deixou frouxo, quebrou. O cano quebrou, quebrou o cano, jogou todo o óleo do motor pra fora, moçada, jogou o óleo do motor pra fora, acendeu a luz. O cliente veio aqui, chegou puxado aqui, a gente olhou pra ele e falou, ó, esse cano aqui tá quebrado, continua quebrado aqui, ele aqui, tá quebrado. E precisa ser trocado. Nisso, moçada, como a gente revisa todo o motor, ó o que a gente achou aqui, ó, olha o que a gente achou aqui, a mangueira do filtro de ar. Olha isso aqui, olha aí, olha o rombo da mangueira. Aí eu falei, olha, inclusive você tem que dar essa mangueira aqui, se não estragou sua turbina, vai estragar a turbina e anéis. Muito bem. Aí ele falou, tá, faz aí. Aí eu falei, como é que o cara não viu? Falei, agora eu não sei como é que ele não viu. Aqui a gente viu, olha aqui, ó. A mangueira rompida e esse tubo quebrado, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aonde é o tubo. Bem ali, moçada, olha só. Olha lá, moçada. Olha ele aí, ó. Estão vendo ele ali? Deixa eu dar um zoom nele, moçada. Pera lá. Olha lá, olha ele ali, ó. Aqui, ó. Ele aí, ó. Essa é a cabeça dele. Ele vem por aqui, por aqui, ali. E vai até ali, ó. Bomba de vácuo, certo? Esse é a peça, moçada. Olha lá. Ele ali. Deixa eu pegar aqui uma... Ó, menina. Aqui, ó. Pega essa espátula aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha lá, moçada. Ali, ele ali, ó. E ele aqui, tá vendo? Ele aqui. Vem pra cá. Muito bem, moçada. Esse é o tubo que o Zeba... Trocou e deixou frouxo, moçada. Certo? Muito bem, moçada. O que aconteceu, moçada? Do BDA. Deixa eu ficar aqui por causa da luz. Não sei se vai pegar bem. O que aconteceu? Ficou frouxo. Quebrou, como vocês viram. Jogou óleo pra fora. Chegou aqui. A gente olhou o cano. Falou, ó. Primeira coisa, colocar o cano no lugar. Colocamos o cano de volta. Trocamos aquela mangueira do filtro de ar. Feio partida, pegou. Pegou batendo. Tá, 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 tá. Falei, olha, tá batendo o motor. Eu falei, vou lá no lavador e volto aqui. Ele falou, não. Eu vou ali no posto, não sei o que. Ele foi, moçada. Foi no posto. Não voltou. Não chegou. Teve que trazer ele de volta, empurrado pra cá. Quebrou perto da oficina aqui. Trancou o motor. Trancou. Aí, o que aconteceu, moçada? Agora, sem desmontar. Começou a desmontar no motor agora. Qual que é a perícia que a gente tá fazendo aqui? O CSI que a gente vai fazer aqui agora. O... O que aconteceu? A princípio, jogou muito óleo fora. Ficou com baixa pressão. Faltou lubrificação em algum lugar do motor. Geralmente é bronzinamento. Certo? Geralmente é nas bronzinas. Faltou lubrificação. Colocou o combustível. Colocou o cano de volta. Colocou, abasteceu o óleo lubrificante. Deu partida. Funcionou. Mas batendo. Tá, 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 tá. Quando deu... Andou... Andou 5 quilômetros. Andou 3 quilômetros. Trancou de vez. Tudo começou com a... Com o óleo que jogou fora. Certo? Com o óleo que foi jogado fora. Moçada, a gente fala às vezes, Zeba, igual falei no começo. É... Brincando. Mas aí, existe uma porcentagem. Existe uma pequena chance Do cara ser bom mecânico E ter esquecido o parafuso frouxo. Infelizmente acontece. Mas, de qualquer forma, é uma desatenção. Agora, o cliente tá aqui com esse motor trancado. Certo? O motor está trancado. Não roda nem pra frente, nem pra trás. Daqui a pouco, vocês... Quando levantar aqui, Com o ministro chinês que acaba de desmontar aqui, Ele vai levantar aqui. Aí, eu tiro o negócio pra vocês. Como que tranca o motor. Aí, depois... A gente vai abrir o motor e vai ver o que que fez ele ficar trancado. Beleza? Então, moçada, daqui a pouquinho, Vídeo de S10 clássica. Vocês vivem pedindo pra mim. Moçada, então tá aqui, ó. Vídeo de S10 clássica 100%. Beleza? Vídeo 100%, moçada. S10 clássica. É... Deixa eu ver aqui se... A quilometragem dela, moçada. Daqui a pouco deve chegar o S. E eu vejo a quilometragem e o ano dela certinho pra vocês. Combinado? O famoso motor MWM. Inclusive, moçada, é o mesmo motor da X-Terra do Cixel. Mesmo motor. Certo? Aí, claro, cada marca tem as suas particularidades, né? Esse sistema de ar-condicionado aqui, Da S10, com essas mangueiras passando por cima aqui. Eu sempre achei uma coisa meio amadora. Meio parecendo a adaptação da X-Terra, moçada. É um sistema bem mais discreto, Que transmite um compromisso com qualidade, tá vendo? Ó a mangueira do ar-condicionado aqui, ó. Passa aqui por aqui. É um conduíte. Beleza? O sistema de radiador aqui é diferente. É... Cada carro, cada marca que tira esse motor, Coloca as suas características. As suas particularidades. As suas idiosicrasias. Nas soluções para ar-condicionado, alternador, reservatório de água, filtro de ar. Enfim. Que aqui, como eu já mostrei pra vocês, no começo do vídeo, É o mesmo fio de ar da L200 quadrada, moçada. A gente vem aqui, ó. A S10, ó. O sistema de ar-condicionado ali. O reservatório é diferente. É... Radiador é diferente. Então, cada marca coloca as suas particularidades no mesmo motor. Beleza? O motor em si é o mesmo. Combinado? A gente vai agora desmontar ele aqui, moçada. Pra gente ver. Vou levantar a parte de baixo e eu vou mostrar pra vocês Como que tá trancado esse motor. Beleza? Moçada do BDA. Olha essa dupla. Menino chinês. E muso, moçada. Esta dupla. Olha só. A categoria, moçada. A capacidade técnica. Olha o muso, moçada. Agarrado na orelha, muso. Ô, muso, como é que é, muso? Já tem um balancinho quebrado, meu filho? Já, tem um balancinho. Motor aí. Ei, moçada. A trancada aí, já... Não, chinês. Só tenta rodar o BDA ali pro pessoal ver. Moçada, ó. O menino chinês aqui, certo? Ele vai tentar rodar. Olha lá, moçada. Ó. Nem mexe, moçada. Olha aí. Não se entrega, meu filho. Tem um balancinho aqui, ó. Pode ladrar um pouquinho. Olha aí, moçada. Tem um parafuso. Tem um trabalho travado. Moçada, tá travado, hein, moçada. Isso aí soltou o parafuso agora. Ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Ó. Você vira, aquela hora que o movimento ali é o parafuso que soltou. A polia mesmo não roda. Você é travado. E quebrou esse balancinho aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. Tem um balancinho bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui. Olha só. Olha aqui, moçada. Aí. Quebrou esse balancinho, moçada. Netão, o que faz quebrar uma peça dessa, né, então? Moçada, vamos descobrir, né? Vamos desmontar, vamos descobrir o que aconteceu. Alguma coisa relacionada com o comando de válvula. O comando de válvula prendeu aqui, ó. Prendeu e quebrou, ó. Aí. Alguma coisa relacionada com o comando de válvula. Quebrou. Então, vamos ter que descobrir agora, moçada. Vamos desmontar ali, acabar de tirar para ver e vamos descobrir. Beleza? Então, vocês viram aí, tudo travado. Vamos abrir o que aconteceu, moçada. Alguma coisa também travou válvula. Enfim, vamos descobrir o comando. Vamos desmontar e fazer o CSI, beleza, moçada? Para quem pedia vídeo. Vamos fazer o CSI aí, moçada, agora do motor. E o pessoal que pedia vídeo da S10 clássica, estamos aí, ó. Fazendo um vídeo de S10 clássica, beleza, moçada, do BDA? É isso aí. Motor MWM DS10. Estamos tirando ele aqui, moçada. Esse pistão está solto. A gente já descobriu que ele está solto assim, ó. Se mexendo. Vamos fazer o quê? A gente vai... A gente vai tirar o motor fora para mostrar para vocês a folga, moçada, beleza? Mas aqui de cara, vocês já viram a diferença aqui, ó. Olha a altura que está aqui. Vocês estão vendo? E olha como é que está abaixo aquele ali, ó. Olha a altura aí, vocês estão vendo? Entre o pistão e o bloco. Agora, olha esse aqui, a diferença. Ó, é nítida a diferença aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha lá. E olha aqui. Está vendo? Bem aqui, assim, ó. Aqui, ó. A altura que está aí. E aqui, ó. A altura que está aqui. Esse está bem mais alto. Não é que aquela biela tem penada. Parece que folgou, estourou a biela. Está solto, solto, solto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o motor fora. E lá na bancada, a gente já movimenta ele para vocês verem o que aconteceu. Beleza? Daqui a pouco, moçada. Remoção do motor MWM da S10. Enquanto isso, na sala de justiça. Moçada do BDA. Moçada, aqui o motor da S10 fora. Para quem ainda não conhecia, este é o motor MWM famoso. Equipou várias caminhonetes, moçada. S10 é o caso. Nissan Frontier, X-Terra. Que mais? Trole. Alguns carros de nicho. Enfim, motor polivalente, moçada. Está aqui ele fora. Este aqui, moçada, é o cano que eu falei para vocês ontem. Agora ficou fácil de ver. Olha o cano aqui, ó. Este cano de vácuo. Aí o rapaz que trocou, não sei se foi falha, se foi deixou frouxo, se foi zeba. Esses parafusos ficaram soltos, moçada. Um tinha caído, o outro estava frouxo. Caiu, quebrou, ficou vibrando. Quebrou o parafuso. Quebrou o cano. Quebrou este cano. E aí, tivemos esse problema de motor aqui. Como, moçada, está bem travado o motor. Ó, moçada. Vocês estão vendo? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui está rente o bloco, está vendo? E aqui está para baixo, ó. Bem para baixo. Olha a diferença. Olha a diferença. E o menino, ele vai tentar movimentar ali, moçada. Vejam a cabeça dos pistões. Está bem travado, ó. Está vendo, ó. Este aqui se movimenta. Este aqui não, ó. Fica olhando, ó. 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 Olha lá. Olha aí, moçada. Olha aí. Este se movimenta. Está vendo? Olha lá. Olha se movimentando. E este aqui parado, ó. Por quê? Porque este aqui ainda tem bronzinha. Olha lá. Olha aí. Muito obrigado. Olha o menino chinês. Este aqui, ó. Não tem mais nada de bronzinha. Não tem nada. Ou seja, está só o oco aí, né, China? O que foi, China? Explica para o pessoal aí, China. É o menino humilde, moçada. Quebrou tudo. Beleza? A gente chegou ali, moçada. Essas ideias ali, moçada. Interessante. Estava fazendo revisão na Chevrolet. E aí, ele... Não tinha peça lá e passou e veio fazer o serviço aqui agora. Ele passou pra sorriso. Olha só, moçada. O cliente foi em sorriso, lembrou e voltou aqui pra você. Foi ou não foi? Foi. Viu? Tá vendo aí? É isso aí. Tá na garantia, né? Não tinha a peça lá, moçada? Então, vocês viram aqui, moçada? O quanto que esse ainda se movimenta e esse não se movimenta mais? Porque estourou ali, né? Tem a folga tão grande que o movimento do virabrequim nem movimenta essa folga. Ou seja, tem que dar uma volta maior pra fazer esse pistão se movimentar. Então, realmente, o defeito que tá aqui vai ter que ser o motor. Beleza, moçada? Então, tá aí, moçada do BDA. Aqui tá o... As engrenagens de ponto desse motor. Ele é atrás, tá, moçada? Na Hilux é na frente, certo? As engrenagens da Hilux são na frente. Ele é atrás, ó. Aqui é o volante, ó. Aqui é o volante, aqui tá o virabrequim. Aqui tá bom injetor, que também é atrás. Da Hilux é pra frente. E aqui, ó. Olha o que tem que ser. Firing order. Um... Vamos lá, ó. Firing order. Consegue ver aqui, moçada, em inglês? Vocês sabem que eu falo inglês, né? Ó. Firing order. Um, três, quatro, dois. Ou seja, esse aqui é o... O ponto dele, moçada. A ordem do fogo. A pistão trabalha assim, ó. Um, três, quatro, dois. Beleza? Tá aqui, ó. Uma coisa que eu não entendo, né, moçada? Bom, é porque a MWM é multinacional, né? Esse bloco deve ter sido usado em outros países, né? Porque tá aqui, ó. MWM Made in Brasil. E tá escrito em inglês. Mas tá bom. Como é pra exportação, tem que ser inglês mesmo. Dá nada, não. Você sabe que eu gosto de falar as coisas em português, né? Porque eu falo inglês, moçada. Vocês viram aí, ó. Firing order. Então... Beleza, moçada, do BDA. É isso aí. Beleza? Bora lá, então. Vamos desmontar, moçada. Então tá aqui, ó. Firing order. Vamos... A frente tá aqui. Um, dois, três, quatro. O pistão, dois, né, Chino? Tá com problema aqui? Serindo dois, né? Três. Tá, vamos abrir, moçada. Daqui a pouco a gente vai ver o defeito aí, beleza? Vai lá, menino chinês. Pode agarrar na orelha aí, meu filho. Aí, moçada do BDA. Mais uma vez, tô aqui na Xandão Retífica do amigo Xandão. Só que hoje ele tá aqui, moçada. O Xandão tá aqui hoje. Eu vim mostrar pra vocês o motor. Desce, desce. Ele já trouxe pra cá também pra fazer a parte de usinagem. Bloco, cabeçote, vielas, enfim. Beleza, moçada? Então tá aqui, ó. E ele comprou uma máquina nova, moçada. Olha a cara de alegria dele. Olha lá, lá. Moçada, o Xandão, eu conheci ele há uns... Desde quando eu cheguei esse nome. Pra vocês, 18 anos. Trabalhava na retífica. Hoje tem retífica dele, né, Xandão? Opa, tranquilo. Calma aí, trabalhando. Graças pra Deus. Beleza, Xandão? Opa, beleza. Pura, tá bom. Moçada, isso aqui é uma planilha de cabeçote, ó. Ele tá trabalhando cabeçote ali, ó. Tá vendo? Dando o talento. Aí, moçada, você vê esse cabeçote desse estado aqui. Nesse estado. Aí você fala, nossa, é novo? Não, ele que passou na química, beleza? Olha lá. Ali agora vai pra AIDA. Beleza, moçada? E aqui, moçada, tá o motor da S10. Olha ele aqui. Motor da S10, moçada. Tá vendo? Aí, moçada, o que acontece? Quando o motor chega aqui, ele chega nesse estado que estão vendo aqui, ó. Essa... Todo esse óleo queimado, toda essa carbonização. Ó, o balancinho que quebrou, ó. É daqui, ó. Bem daqui, tá vendo? Quebrou. Quebrou o balancinho ali, certo? O bloco chega assim, sujo. Esse óleo aqui, esse vazamento antigo aqui. Dessa forma que chega. Aqui tá o virabrequim, moçada. Ó o virabrequim aqui, ó. Tá vendo? Aqui nesse virabrequim, aqui nessa bancada da biela aqui, ó. Nesse moente da biela aqui que estourou. Lembra aquele pistão que eu mostrei subindo e descendo travado? Então, ó. Foi aqui, ó. Chegar lá na oficina, eu vou mostrar a bronzina. Se não jogarem lá fora, eu vou mostrar a bronzina pra vocês, tá? Foi bem aqui, ó. Travou e folgou. Essa biela que tava aqui, já estragou. Não presta mais. Tá condenado. Por isso, que só tem essas três bielas aqui, moçada. Só veio três bielas pra cá. Pra ele testar as bielas e a bucha de biela, beleza? E esse pistão, moçada, também riscou, ó. Olha como é que esse pistão riscou. Deu um super aquecimento aqui, moçada. Riscou muito. Olha aí. Pra vocês terem uma ideia, ó. Esse aqui tá riscado. Vou usar um... Esse tá, olha aqui. Olha a diferença aqui, moçada. Olha aí. O pistão é assim, ó. Limpinho, lisinho e bonitinho. Não, não, né? Aqui tem uma... Umas ranhuras, ó. Você passa a unha aqui e você sente, ó. Olha na tela aí. Tá vendo a ranhura? Ó. Essas ranhuras, mas é uma superfície perfeita. Aqui, ó. Tudo ranhado. Isso aqui, isso aqui tudo é aquecimento, ó. Ranhou aqui, ó. Tudo... Deu problema aqui. Então, pistão tem que ser trocado o jogo de pistão. Jogo de anéis. Essas bielas vai passar pelo teste. Vira-bretinho, viando pro teste. O bloco tá aqui. O bloco vai receber aquele banho de química. Que deixa no... No estado... Que tá pra vocês ver aquele cabeçote. O cabeçote ainda não tá pronto, né? E aqui... É... Vai ficar limpinho também. Quando vocês vão ver... Quando voltar... Olhem bem esse bloco, moçada. Olhem bem esse bloco. Como ele tá agora. E vocês vão prestar atenção quando ele voltar pra oficina. Pra vocês verem como que ele está. Beleza? Olha aí. Essa sujeira do bloco. Do cabeçote. Tá vendo? Aí o chandão vai fazer o que agora. Vai lavar as peças. Vai avaliar todas. Vai me passar as medidas. E vai pegar as peças. O Vira-bretinho está subjúdice. Está em observação. Que a gente precisa... É... A gente precisa... O... Avaliar ele a medida. Se ainda vai dar a retífica, moçada. Aí... Isso ele vai testar depois. Vamos fazer um teste. Não vou nem falar nada. Se tá bom ou se tá ruim. Tem que medir primeiro. Fazer uma avaliação. Pra depois a gente descobrir se esse pistão tá ruim ou tá bom. É... Pistão não. Vira-bretinho. Ou... Árvore de manivelas. É a mesma coisa, moçada. Vira-bretinho, árvore de manivelas. Mesma coisa. Beleza? Então tá aqui os pistões. Bielas. Vira-bretinho. Cabeçote e bloco. Basicamente esse aqui é o motor, moçada. Tudo isso aqui tem que passar por usinagem. Beleza? Uma biela já tá condenada. Aquela que eu mostrei pra vocês ali. E agora vamos fazer a avaliação, limpeza e descobrir o que precisa. Beleza? Moçada do BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. É verdade. Aí, moçada do BDA. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Interessante. Uma curiosidade. Dá uma olhada no cabeçote. E vocês estão vendo diferente desse cabeçote aí? Olha aqui, ó. Três válvulas por cilindro, moçada. Você sabia que o motor da S10, ele é doze válvulas? Olha aí. Duas de admissão, uma de escape. Interessante, né? Então, moçada. O pessoal fica falando, ah, oito válvulas, doze válvulas e seis válvulas. Pois é. O motor da S10 tem doze válvulas, esse motor aqui. MWM. Beleza? Todos, né moçada? Todo esse motor tem lá. Não é só da S10. Todo carro equipado com esse motor tem doze válvulas. Beleza? Olha aí, ó. Três válvulas por cilindro, ó. Três, seis, nove, doze. Combinado? Então é isso aí, moçada, do BDA. A gente vai agora, se eu andava a trabalhar. Agora a gente só vai ver esse bloco, moçada. Quando ele voltar pra oficina, tá? Quando ele voltar lá. Aí vamos fazer essa comparativa entre como ele saiu daqui e como ele chegou lá de volta. Beleza? Vou até ficar filmando ele aqui, ó. Pra vocês verem olharem. Olha bem a diferença. Como ele tá agora. Enquanto ele voltar lá, vocês vão ver como que ele fica depois na hora de montagem. Montagem do motor da S10. Iniciando. O famoso MWN Sprinter, moçada. 2.8. Olha aí, moçada, do BDA, o bloco. Como sempre, moçada, qualquer montagem de motor se inicia pelo bloco. O bloco tem que ser... Bloco não. Então, todas as peças do motor tem que ser higienizadas. Beleza? Dá uma olhada aqui. Você viu o... O início do... O início da... Do serviço, moçada. Tudo começou com a Zé Bice, não a mangueirinha. Num caninho. O caninho. Aqui, moçada. As bielas. Três bielas. Que deu pra usar. Certo? A biela nova que você vai ter que ser trocada. Tá aqui. Netão, que marca essa biela. Moçada, tudo original. Ó, vocês tão vendo, ó. Peça original. Peça original. As camisas. Essas camisas aqui, moçada. Já vem da retífica, tem camisada, tá? As que tão aqui dentro, as usadas. Deixa eu ver. Não, nem vem usada. Vem os pistões, ó. Você compra o kit. Aí vem pistão, anel e camisa, né? Vocês viram lá as camisas? Ah, não. A camisa que quebrou, já fica pra trás, já. Vocês viram como é que é a camisa? Ó, as camisas novas aí. Tá vendo? Então, moçada. Menino chinês. Que estava aqui agora. Ele sumiu. Jogo de junta. Correia. Enfim, moçada. Tudo original, beleza? Então, vai começar agora a montagem do motor da S10. Isso aí. Esse motor Sprinter. O pessoal fica perguntando. Eu vou tentar ir respondendo algumas perguntas durante o vídeo. Beleza, moçada? Então, quem quer saber mais detalhes do motor S10. Da S10. Pode agarrar na orelha do like aí. E ficar... Agarrar na orelha do like, não. Bicada no like. E fica atento ao vídeo aí, beleza? Bora lá, então. Montagem do motor MWM Sprinter. MWM, moçada. Eu errei. Desculpa. Olha a concentração do menino chinês, moçada. Olha a concentração do menino chinês. Ele nem pisca, moçada. Olha aí. O que é que é isso? Moçada, fala a verdade. Esse momento aqui, ó. Pistões novos. Olha aí, moçada. Pistões novos. Olha que beleza. Tá vendo? Como eu falei pra vocês, moçada. Toda montagem do motor começa pelo vira-brequim. Pelo preparo do bloco. Após isso, vira-brequim. Beleza? Jet cooler ali, ó. Esse biquinho que você tá vendo no meio da tela. Tá vendo? Esse dois biquinhos aí, no meio da tela aí. Tá vendo? Vocês chamam de jet cooler. Cada motor, todo cilindro tem um desse aí, ó. Você coloca ele primeiro lá, vezes bem lavado. Vê se estão passando. Passam ar neles pra ver se não tem nenhuma obstrução. Deixa eu focar eles neles. Moçada lá. Vê se tem nenhuma obstrução. E aí você coloca eles no lugar. E monta os cilindros com os anéis, certo? Muito bem. Aqui, ó. Tá vendo? Esse é o pistão. Esse aqui, ó. Daqui. Tá vendo esse pistão? Daqui pra fora é a camisa. Tá vendo, ó. Daqui pra fora é a camisa. Isso aqui vem novo. Kit original. Você tira uma camisa e coloca outra. Eu mostrei pra vocês lá na retífica, né? Mostrei pra vocês, certo? O velho é a brequinha também novo. Vocês viram que o velho é a brequinha. Além de ter fundido, empenou. Então o velho é a brequinha novo. Uma biela nova. Jogo de bronzina. Moçada. Motor MWM não tem explicação. Você não monta ele com todas as peças rigorosamente originais. Por quê? Porque elas têm tudo original fornecendo, moçada. Tudo. Isso aqui é bomba de óleo. Ali anéis, pistão. Aqui a caixa dos anéis. Aqui, ó. Caixa de anel, de pistão. Aqui, ó. Tudo MWM. Tá vendo? Você monta tudo original. Tudo original. O volante dela, look, excelente qualidade, moçada. Excelente look ali de montagem. Look que vem na caminhonete de fábrica. Entendeu? A gente tá montando aqui agora. Fazendo essa montagem do motor MWM. O menino chinês tá ali, ó. Colocando os anéis, moçada. Por isso que ele tava usando aquela ferramenta ali, ó. Aquele alicate de anéis ali, ó. Já encaixou os anéis. Já gostou da ferramenta, menino chinês? Aí, moçada. Eu não mostrei ele usando. Só um pouquinho, chininha. Tá vendo os anéis aqui dentro do pistão? Ele usou com aquela ferramenta lá que eu mostrei. Aquele alicatão. Não mostrei não, né? Mostrei. Cadê o alicatão, chininha? Tem um anel velho aí, chininha? Pra você mostrar como é que funciona aquele alicate. Aí, moçada. Eu coloco os anéis aqui, certo? O anel, essas aberturas, moçada. Não podem coincidir umas com as outras. Tem uma abertura aqui. Tem uma abertura aqui e tem outra ali. Elas não podem coincidir e nem ficar de frente com o pino de pistão. Tem que ficar cada um no seu quadradinho. Cada um no seu ângulo, pra lá e pra cá. Enfim. Beleza? Então tá aqui, ó. O menino chinês. Olha, moçada. Esse é um menino... Tá bom montar o menino chinês, moçada. Não tem preço, moçada. Eu não troco esse menino por nada. Né, menino chinês? Filho de dona Salete, moçada. Seu filho de dona Salete. Ó, moçada. Como é que trabalha o alicate de pistão? Alicate de anéis. Olha aí, moçada. Como que trabalha, ó. Você encaixa o anel ali, certo? Aí o alicate abre o anel. Vai, China. Olha aí. Viu, moçada? Ele abre o anel e você tufe. Só mostra aqui, China. Como é que isso... Não precisa colocar. Só faz a menção aqui, ó, moçada. Olha lá. Com o alicate você abre o anel e... No pistão, tá vendo? Tcham. Pronto. Aí depois dessa etapa aqui, você usa cinta de anéis, que é essa outra ferramenta, pra fechar os anéis aqui no pistão e colocar no bloco, beleza? Já já a gente mostra essa etapa aí. Moçada, como eu tava falando pra vocês ali, ó. Com aquele alicate, a gente encaixa o anel e com essa cinta de anéis, ó, ela abraça o pistão, pressiona os anéis, aí você encaixa no cilindro. Beleza? Vai encaixar agora, China? Olha lá, moçada. Como é que encaixa, ó. Uma pancadinha de leve, marreta de borracha, ó. Ele vai alinhar a biela, moçada, lá no virabrequim. Tá vendo que a biela tem que vir encaixar no virabrequim ali, ó. Aliás, tá longe do virabrequim, né, China? Olha lá, moçada. Entrou, tá vendo? Entrou o anel, o pistão, anéis novos, entrou aqui. A biela, eu falei que ia bater o virabrequim, não. O China já deixou o virabrequim pra baixo, não sabe? Nem sabe tudo, ó. Onde a biela falou lá, lá, ela vinha, tá vendo? Aí ele levanta ela aqui agora e encaixa no virabrequim, ó. E tem o seu fio de azeite ali, já tá pré-nubificado. Olha aí, moçada do BDA. Menino chinês encaixando a biela, moçada. Moçada é bonito, né? Essa parte de baixo do motor aqui, né? Olha só. É isso, hein, menino chinês. Parabéns, menino chinês. Vou resumir com duas palavras, menino chinês. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Parabéns. Moçada, como vocês sabem, todo motor tem que ter um aperto técnico. Que ele compreende por peso e grau. Aí o menino chinês já mandou o peso, certo? Já fez o aperto por peso. Aí a partir do peso que tá no aperto, você faz o pulgrau, ó. Que faz esse transferidor aqui, ó. Beleza? Transferidor. Tá aí, ó. Menino chinês fazendo o aperto técnico do virabrequim das bielas, moçada. Este é o menino chinês, moçada. Isso é um rapaz diferenciado. Filho de Dona Salete. Né, Chininha? Estamos prosseguindo com a montagem do motor MW, moçada. O menino chinês tá fazendo a instalação da bomba de óleo. Moçada, eu quero que vocês vejam a meticulogidade do menino chinês, moçada. Olha os parafusos aqui, moçada. Tudo separadinho, bonitinho. E olha a higiene desse parafuso. Olha como tá higienizado, moçada. Não tem nem sinal de terra e óleo aqui. Meu Deus do céu de gente. Você botou naquelas máquinas de higienizar... Aparelho cirúrgico, China. Olha como é que ficou, moçada. Tudo limpo. Aqui o bloco, moçada. Montando, certo? Sempre com um óleozinho, ó. Um óleozinho aqui, ó. Olha aí. Que beleza, hein, moçada. Nota 10. Folias. Nota 10, hein, moçada. Olha o capricho desses parafusos, moçada. Olha só. Olha como que estão limpos, higienizados. Livre de sujeira, de manutenção. De manutenção. Livre de contaminação. Impressionante, né, moçada? Por que eu tô mostrando isso aqui, moçada? Aquela Hilux lá, moçada, do canto. Aquela lá. Tá trocando embreagem. Descarbonização, mexendo em bico. Moçada, a gente tirou a embreagem. Fora que o cliente falou que tava muito dura. Ela tá trocando embreagem, não. Não. Ele tava com a embreagem dura, né, milionário? Ele reclamou. Ele trocou a embreagem e continuou dura. Quando ele tirou o câmbio fora, moçada, o Zeba... Não limpou nada, moçada. Tirou a embreagem, botou a nova, com terra, com tudo. Não limpou, não bateu nada. Quando tirou aquele monte de terra, desmontamos, lavamos o câmbio. Lubificamos a pista do rolamento. Diferenciado, moçada. Diferenciado. Só que eu tava focado aqui no serviço do câmbio automático. Lá ficou sem vídeo, beleza? Mas vocês tinham que ver. Aliás, tô focado aqui no câmbio automático, no Hilux. E na montagem do motor dos meninos chinês aqui. E aí lá ficou sem vídeo. Mas beleza. Só pra vocês terem uma noção. O Zeba trocou a embreagem no Hilux e não bateu nem ar no alojamento ali. Quanto mais engraxar e lavar. Beleza? Bora lá então. Muito bem, moçada do BDA. Montagem do motor MWM. Netão, por que que não tá no suporte? Não cabe no suporte, moçada. A gente já tentou, não cabe. Porque esse motor, a parte de polias de ponto dele, vocês estão vendo aqui, ó. Ela é pra trás. Aqui é a parte de trás do motor. O câmbio vai aqui, ó. Aí não tem como botar o suporte nem na frente, nem atrás, nem de lado. Então tem que fazer na bancada mesmo, beleza? Então tá aqui. O menino chinês já colocou tudo no ponto. Olha aí. Tudo certinho, bonitinho. Tudo serviço top gun. E aqui a parte dos pistões. Assim que o menino chinês chegar aqui, nós vamos ver o movimento sexy desse motor. Beleza, moçada? Daqui a pouco a gente vê o movimento sexy. Combinado? É isso, ó. Ó, moçada. Detalhe importante, ó. Selos trocados, vendo, ó. Selo novo. Selo novo. Esse aqui foi pintado, mas também é novo. Aqui, moçada. Não é tão esse ferrugem, hein, moçada. Isso aqui é dentro do bloco, tá? Isso aqui não tem o que fazer. Isso é dentro do bloco, ó. Lava ovo, fica assim, né? Mas a gente vai meter aditivo aí e vai resolver isso aí. Isso aqui é dentro do bloco. Por dentro do bloco. Ó, mais um aditivo novo ali, ó lá. Aditivo não. Selo do motor, beleza? Selo novo desse lado. Então é isso aí, moçada. Montagem do motor MWM da S10. A famosa parte de baixo do motor está montada. Bloco vira brequim, bielas e pistões. Está no ponto de receber o cabeçote agora, moçada, do BDA. Olha que serviço do menino chinês, moçada. Olha, é muita categoria, meu, em chinês. Moçada, ano novo. Ô, China, você não respondeu ainda. Você quer a música rock'n'roll ou você quer aquela música do arquivo X? Moçada, e nesse ponto aqui, vocês sabem, né? Ó, moçada, fala isso, ó. O Bruno Inmeto, olha lá. Esse Bruno Inmeto ali, ó, original MWM. Tá, veio de fábrica daquele jeito ali, ó. Esse kit, ele vê os kits desse jeitinho aí, ó. Desse jeito que vê o kit. Você tira e coloca isso aí. Vamos ver agora, moçada, o movimento sexy. Vai, menino chinês. É muito top, né, moçada? Esse movimento sexy, moçada, é sensacional, né? Olha só. Moçada, olha aqui, movimento. Dos pistões subindo e descendo nos cilindros. Que beleza, hein, moçada? Olha lá. Que beleza, moçada. Muito bom, né? Muito obrigado, gente, de isso. Sensacional, moçada. Sensacional. Então, moçada, tá montado aqui. Como eu falei pra vocês, esse motor, as engrenagens dele é na parte traseira, geralmente na dianteira, né? Esse aqui é na traseira. Aqui a engrenagem, uma das engrenagens, né? Que conecta as engrenagens de baixo aqui. Aquele monte de engrenagem que você viu aqui, é conectada por essa aqui. E aí do cabeçote, pra fazer o comando. Aí tem que alinhar o... Vou colocar no ponto. Vou colocar aqui, ó. Essa engrenagem aqui, ó. Essa engrenagem aqui. Ela encaixa naquela ali. Encaixa nessa aqui. E aí, o comando de baula é ação, beleza? Volante novo. Volante novo. Tudo novo, moçada. Protocolo Agri de montagem de motor. Sensacional, né, moçada? Sensacional, não é mesmo? Claro, moçada. É o protocolo Agri que vocês conhecem. Tá aqui o motor. Pintou as peças. Ó aqui as outras peças aqui, moçada, ó. Suportes. Coxinha do motor. Parafusos. Dutos. Canos. Cano de bico. Vareta do motor. Vareta de ver o nível do óleo, tá vendo, ó? Tudo limpo, pintado, higienizado, moçada. Protocolo Agri de montagem de motor, beleza? O carro do nosso cliente vai ficar sensacional, moçada. É isso aí, moçada do BTA. Seu canal de caminhonetes classe A. Vamos lá, então. Continuar com o serviço, moçada. Vamos lá. O carro do nosso cliente vai ficar sensacional, moçada, 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 moç A S10 que está montando o motor Sprinter É esta caminhonete aqui, incrivelmente preta moçada Moçada, este aqui é o nosso carrinho de fazer carga auxiliar na bateria A famosa chupeta Olha moçada, ostentação hein A nossa bateria de socorro é uma Eliaro, olha lá que beleza Tá certo Moçada, olha aqui Como eu sempre falo para vocês Verem a diferença entre o cofre do motor antes e depois do protocolo Águia Perceba agora aqui, certo, como está Veja esses detalhes, olha a sujeira que está Nesta cara de direção Em cima desta travessa Olha essa sujeira Certo Muito bem, olha a sujeira ali na capa seca do câmbio Na coluna de direção Na parede de corta-fogo ali Na parede de corta-fogo Certo Aqui nas capas do para-lama Agora vamos fazer o que moçada A gente vai fazer o protocolo Águia aqui A gente vai Daquela higienizada aqui no cofre do motor Então moçada Vamos usar esse ponto de referência aqui Essa travessa do câmbio Olha bem como é que ela está agora aí Essa travessa dianteira do chassis aqui Do câmbio não Travessa dianteira do chassis Certo Olhem como ela está agora aí Vamos focalizar moçada Olha aí E agora Vamos fazer Vamos ver como fica após o protocolo Águia Beleza? Então bora lá Muito bem moçada Olha a diferença Daquela travessa dianteira Antes Do protocolo Águia E depois Fala a verdade moçada O protocolo Águia Como já disse o inscrito É um nível superior De manutenção automotiva Fala a verdade moçada Como eu disse para vocês Quando a gente mexe em motor Ou montagem de motor Ou Parte de Reparo em motor Como o vazamento daquela Hilux A gente lava o cofre do motor Totalmente Faz essa higienização aqui Tira toda aquela Aquele vazamento dos anteriores velhos De muitos anos Que ficaram grudados nos chassis E nas partes do motor Para a gente fazer Zerar O odômetro Para a gente resetar Olha lá moçada Moçada E os pequenos detalhes Detalhes que fazem a grande diferença O menino chinês Protegeu O ator de embreagem Com plástico Protegeu A conexão da direção Protegeu os módulos Está vendo? Tudo bem Com plástico preto em cima Plastificado Tudo protegido E ainda mais Nós temos o cuidado De não bater o jato Diretamente em cima dos plásticos Mesmo com Esses Esses Essas proteções Mesmo com essas proteções A gente ainda toma cuidado De não bater o jato Diretamente Nessas partes Eletrônicas Elétricas e eletrônicas Beleza? Então é isso aí moçada Aqui Essa travessa A diferença é Gritante moçada Não é mesmo? Muito bem Está aqui o cofre do motor da S10 Pronta para receber o motor novo moçada Pronta Limpa Protocolo Águia para receber o motor Beleza? Tamo junto E vou resumir com duas palavras Parabéns Montagem do motor Sprinter O lendário motor da S10 Inclusive É o mesmo motor da caminheta do Sixio Está pronto moçada Veja o cabeçote Montado Olha o padrão águia aí moçada Olha a descarbonização deste cabeçote Olha o padrão águia Essa aqui moçada É a ferramenta de ponto Você encaixa ela aqui E põe no ponto Está vendo? Essa aqui é a ferramenta de ponto Então moçada Está pronto o motor Falta agora só a tampa de válvulas E está pronto aqui 100% montado O protocolo águia já foi aplicado aqui Na Em cofre do motor Vocês acompanharam aí o vídeo Então já vim para cá O motor está ali O menino chinês está dando os últimos ajustes Para encaixar no lugar Beleza? Moçada do BDA Olha Olha a higienização das peças moçada Tudo limpo Descarbonizado Pintado Pintado Montado Ajustado Vocês acompanharam Desde o começo A parte O volante novo Certo? O volante look Look moçada É excelente Excelente Pode colocar Sem medo O kit de embreagem Também vai ser novo O kit de embreagem Não vou O kit de embreagem Acho que não Não Vou confirmar com o tino depois Mas está aqui moçada Beleza? Então o motor Que tudo iniciou Por causa daquele caninho Eu não sei se foi o Zeba Ou o que aconteceu Mas está aí moçada Pronto Beleza? Sensacional né? Agora vamos encaixar o motor Na caminhonete agora Moçada do BDA Bicada no like Que vídeo do motor Merece bicada no like Que vídeo do motor Que vídeo do motor Que vídeo do motor Vamos lá. 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 O que é hidráulica? Óleo do motor, óleo do radiador, óleo da direção, aditivo do radiador e toda essa parte de aditivação de fluidos que foram removidos na... Foram removidos para fazer a... Vamos lá. Não vai, moçada. Não vai. Não pega na primeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. montagem do motor, né? Montagem do motor, né? Vamos lá. 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 Vamos lá para trás da estabilização, agora do vídeo, pra ver se tem funciona mesmo. E assim a gente vai testando e filmando. Testando e filmando. FIUMANDO E TESTANDO FIUMANDO E TESTANDO FIUMANDO E TESTANDO FIUMANDO FIUMANDO CHINÊS DO COMANDO DO ATAQUE E TAMOS AQUI, OLHA E TAMOS AQUI, OLHA FIUMANDO 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 Por quê? Por causa do ar que está na tubulação Tem que sangrar, bombar Tirar o ar de dentro Pega, aí não mantém Você anda Olha, moçada Então está aqui, motor montado Vamos ver agora, sabe o que? A melodia dele Portanto, depois da gente da primeira partida Agora sim Eu considero, moçada, a primeira partida agora Depois que está todo o procedimento de instalação Todo o procedimento De Ajuste, sangramento pronto Agora sim a primeira partida Aí, agora vamos ver como é que fica Vai lá, partida Diogão É muita melodia Muito bem, moçada Gostaram da melodia do motor MWM da S10 Esse motor saiu na S10 No Troller Na Frontier Na X-Terra No... Em diversos outros veículos De caráter mais artesanal Que o Troller começou com um veículo artesanal Depois a Ford comprou E agora aí a gente sabe que a Ford parou com a fabricação de veículo no Brasil Beleza, moçada do BDA Então é isso aí E desta maneira chegamos ao fim desta jornada Montagem do motor MWM Desta S10 Amanhã Este vídeo aqui Com certeza será um vídeo de domingo de manhã Certo? Muito bem Amanhã, segunda-feira Não perca o orçamento De quanto é para fazer este motor aqui Quanto que fica para revisar Ou retificar O motor MWM Como esse Combinado, moçada? Vou fazer mais ou menos Grosso modo A retífica deste motor aqui Com as peças Parte de usinagem E mão de obra de montagem Combinado, moçada? Gostaram deste vídeo aí? Não perca então Ele vai ao ar Assim que eu conseguir esse orçamento Então, o que é que você não tem esse orçamento aí? Porque É do cliente, né? Vou fazer um da oficina, beleza? É particular, moçada Vou fazer um no meu nome Aí eu mostro na internet É do cliente Eu não vou mostrar Combinado? Cada coisa Cada um no seu quadrado Vamos manter alguns segredos Beleza, moçada do BDA? Então é isso aí E para encerrar um vídeo Esse vídeo ficou classe A, moçada Esse ficou top, não ficou? Para encerrar mais um vídeo Do classe A Do seu canal Classe A A mensagem classe A Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal para vocês O canal O canal tem mais de 20 mil inscritos Está bombando É mesmo Laura Então não se esquece E dá o seu like Se inscrever Quando vai ficar calcinha Você vai dar as notificações Aquele abraço Um coração Um beijo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Se inscrever-se E as notificações Águia Automecânica 5x4 E as notificações Entspmer1 조� pending Kate